Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje uma dica bem fácil de doce, uma receitinha super gostosa, super caseira, super infância, lembra muito a infância. Aqui eu tenho mais ou menos 10 bananas já descascadas, eu tenho uma gelatina de morango e aqui uma xícara de 200 ml de açúcar. A gente vai amassar essas bananas junto com o nosso açúcar e a gente vai fazer um docinho maravilhoso, vamos lá? Então gente, amassei bem as bananas aqui, olha, vocês podem bater no liquidificador também, não tem problema, fica bem cremoso. Aqui eu amassei com o garfo mesmo, tá bem amassadinha a nossa banana. Aqui eu tenho uma panela, vamos transferir a nossa banana pra cá. Então vamos agora colocar uma xícara de açúcar, vamos misturar bem. Olha gente, agora vamos colocar a nossa gelatina, vamos mexer bem. Agora a gente vai no fogão, vamos cozinhar pra purar bem, bem até desgrudar do fundo da panela, vamos lá? Vou ligar em fogo médio e a gente vai mexendo até ele desgrudar do fundo da panela, tá? Assim que ela estiver desgrudando, eu volto pra mostrar pra vocês. Então gente, já começou a cozinhar bem aqui, tá apurando. Olha, vamos ficar mexendo. Então gente, ó, já está no ponto, ó, ele começa a sair do fundo, olha aí, ó, sozinho, ó. Vamos novamente pra vocês verem, ó, desgrudando, ó. Então, eu vou desligar aqui, deixar esfriar um pouquinho e a gente já vai terminar, tá? Vamos lá? Então gente, aqui eu peguei um potinho, coloquei filme plástico, né? Agora a gente vai colocar o nosso doce aí dentro e a gente vai levar pra gelar, tá? Eu vou colocar aqui. E eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, até mais. Olá, gente. Voltamos com o nosso docinho de três ingredientes de banana. Agora eu vou desenformar aqui. Vamos tirar aqui do... Olha. 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 Olha como ficou. Agora a gente vai cortar. Vou mostrar pra vocês que dá super certo. Olha aqui, ó. Parece aquelas goiabadas, né? Mas não é. Aqui eu tenho açúcar. Vamos passar no açúcar aqui, ó. Gente, fica muito bacana esse docinho. Super vale a pena fazer. Eu vou fazer em todos. Olha aqui, ó. E eu já volto pra mostrar pra vocês a belezura do nosso docinho. Tão facinho de fazer. Olha aí, ó. Já volto. Então, meus amores, passei açúcar em todos. Olha a belezura que ficou. Uma super dica. A criançada vai adorar. Fica com sabor de banana maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó, gente. Bem consistente, ó. Ó. Bem, bem mesmo, né? Deixa eu ver. Hum. Gente, é muito bom. Muito bom mesmo. Eu super indico mais essa receita tão fácil do canal. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto